A apresentação de projetos individuais marcaram a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores do ano. O projeto principal que estava em pauta, referente à rua Bonoso Durval Antunes, via pública localizada no bairro da Guarda, margem direita, foi retirado de pauta pela ausência de justificativa do autor. Ao todo, os vereadores apresentaram 36 requerimentos, 3 moções e 3 projetos de lei ordinária. Mas tivemos uma sessão bastante concorrida com a apresentação de trabalhos individuais que gerou uma certa discussão entre os vereadores. Acho que foi bastante interessante. Entre os projetos também foram destacados alguns problemas de ruas, como a solicitação de serviço tapa-buracos na avenida Pedro Zapellini, por ser considerada uma via de muito movimento. O vereador Deca Mais solicitou ainda que as empresas telefônicas coloquem antenas de telefonia celular onde as redes não chegam, como por exemplo na região do quilômetro 60. Para todas as operadoras que servem o nosso município, para que elas ampliem o sinal, para que todas as comunidades do Tubarão tenham essa possibilidade de ter o sinal, porque nada mais constrangedor do que o cidadão vai e faz um investimento, e um telefone celular é caro, sabe muito bem disso, e que ele chegue em casa e ele não tenha no conforto do celular a possibilidade de usar o telefone. Isso vai ser ampliado, nós vamos discutir, aqui me parece que tem uma lei, que nós vamos tentar buscar uma forma de revogar essa lei, que aí possa dar a possibilidade das operadoras instalarem antenas no perímetro urbano. O secretário de gestão de Tubarão, Stener Sorato Jr., representou a prefeitura na primeira sessão ordinária do ano. Nós viemos representar o executivo aqui na Câmara de Vereadores, trazer a mensagem de um bom ano nesse 2012, para que possam os projetos serem analisados com bastante propriedade e serem votados de preferência sempre com aprovação, porque são projetos que fazem bastante importância na vida dos cidadãos e também para a prefeitura, para a nossa administração. A sessão também foi marcada pela confirmação do vereador João Batista como prefeito interino. O prefeito Manoel Bertoncini vai entrar em férias e o vice-prefeito Felipe Colasso está em uma viagem internacional, retornando no próximo dia 13. Exatamente como já ocorreu em 2010, nós estaremos em virtude de cumprir a lei, o presidente da Câmara assume na ausência do prefeito e o vice, então eu estarei durante 10 dias à frente da prefeitura. O vereador Evandro Almeida não esteve presente na sessão. Ele representa a Câmara na comitiva que está em viagem pela Europa e Ásia. Por problemas de saúde, o vereador João Fernandes também não compareceu à sessão.